pela polícia militar, depois de uma confusão durante um jogo de futebol. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Thaís Camargo. Thaís, bom dia pra você. Oi, Rafa, um bom dia pra você, um bom dia a todos, isso mesmo. O prefeito Antônio Adamir Diner foi algemado ainda no gramado do estádio, na cidade de Contenda, que fica a 50 quilômetros de Curitiba, onde acontecia a final de um campeonato municipal da cidade. O prefeito foi preso por desacato e ameaça aos policiais militares. O estádio estava cheio e várias pessoas presenciaram o momento. Nós temos imagens e quem está na live pelo YouTube pode acompanhar. O prefeito da cidade, que também é conhecido pelo apelido Mostarda, foi levado à Delegacia da Lapa, também na região metropolitana da capital. Moradores que acompanhavam a partida, disseram que houve uma briga entre as torcidas dos dois times e Antônio teria se revoltado com a intervenção feita pela PM. Os policiais também teriam pedido o fim do jogo, por falta de segurança. E foi naquele momento que a confusão começou. A equipe da Polícia Militar alega também que um dos policiais foi agredido. Já em depoimento prestado à Polícia Civil, o prefeito eleito em 2020 negou a agressão. A Prefeitura Municipal de Contenda se manifestou por meio de nota, onde repudia veemente o ocorrido, e diz que a ação policial foi desmedida e truculenta, e culminou na detenção do prefeito, que ao interceder diante da situação crítica, foi surpreendentemente subjugado e detido. pontuam ainda que a presença policial inicialmente é destinada a garantir a ordem, e transformou-se em um episódio de violência injustificada. Eles manifestaram ainda solidariedade às demais pessoas da comunidade, que de maneira injusta foram alvo de violência policial. Finalizaram informando que estão sendo tomadas as providências cabíveis para esclarecer os fatos, e que o prefeito se encontra na delegacia para realizar exame de corpo de delito, colaborando integralmente com as investigações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thaís. Quem está acompanhando pela live conseguiu ver imagens aí, né, do momento em que houve essa prisão aí do prefeito de contenda na região metropolitana de Curitiba, e também da nota que eles divulgaram no seu perfil nas redes sociais. Eu, hoje cedo, tentei ligar para a prefeitura de contenda, a escola, só caía a ligação. Quando eu falava sobre o que era, coincidentemente, a ligação caiu o tempo todo. Ninguém me atendeu na secretaria, nem no gabinete, nem mesmo, enfim, em outros departamentos que eu tentei buscar uma resposta, mas nas redes sociais publicaram esse manifesto. E é isso, uma confusão ali relacionada a desacato, resistência também à prisão. Acabou levando o prefeito de contenda e o Mostarda, como a Thaís colocou, a ter que pagar uma fiança estimada em cerca de cinco mil reais para ser liberado. depois de tudo isso. É, eu tentei ligar para lá mais cedo também hoje, porque a gente queria, pelo menos, o outro lado, né? Pelo menos entender o que tinha acontecido ontem lá em contenda, mas aí eu fui dar uma olhada nas redes sociais, nos comentários, existem sempre os dois lados, né? Existem sempre as duas interpretações da mesma história. Muitas pessoas dizendo que já começava um clima hostil na partida de futebol. E aí eu faço o comentário que eu fiz mais cedo na TV e eu reforço o que eu disse. Se havia um risco à segurança, se havia um clima de hostilidade dentro desse jogo, ou pelo menos ao redor, ali na vizinhança desse jogo, a polícia militar está no papel dela. Desculpa o prefeito, se o prefeito acha que passou do ponto ou não passou do ponto, a polícia militar pode entrar no seu gabinete e dizer, prefeito, o senhor está passando do ponto? Então precisam ter todas as interpretações, mas assim, se o prefeito quiser dar a versão dele completa, ah, aconteceu isso, 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 isso e aquilo, nossos microfones estão à disposição e é papel da prefeitura, é papel do homem público dizer, olha, eu me envolvi numa confusão por causa disso, 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 eu desacatei porque eu achei que, de fato, os policiais passaram do ponto. E se você desacata uma autoridade, a polícia está ali para fazer valer o papel dela, porque se a polícia se deixa ser desacatada, acabou, né, a coisa não funciona mais. Então, assim, se o prefeito tiver a vontade de dar a versão dele, estamos à disposição. Mas não dá para dizer ou apenas que ele, na interpretação dele, que a polícia militar passou do ponto. A polícia militar deu uma nota, hoje cedo já, dizendo que sim, o prefeito foi preso por desacato e abuso. E aí, ele pagou uma fiança de 5 mil reais e saiu da prisão, saiu da cadeia. Se os policiais estavam ali para garantir a segurança, eles estavam, de fato, cumprindo o papel deles. Nenhum pai, nenhuma mãe que levou um filho para acompanhar, que seja uma partida suburbana, que seja uma partida do fim da rua da esquina, gostaria de estar num lugar em que os filhos pudessem estar diante de uma cena de violência ou passando qualquer problema, qualquer perrengue por falta de segurança pública. Se a polícia não está, vão reclamar. Se a polícia está, reclamam também. Aí não dá para entender. Ainda mais que é uma briga generalizada, segundo os relatos, envolvendo até torcedores e jogadores. E, afinal, escola na cidade, conforme as informações que foram aparecendo em comentários, em postagens, parece que equivale praticamente ali a um grande campeonato da cidade. O campeonato, a grande copa de contenda seria essa final. Então, você já deduz, por exemplo, que de fato tem que ter um acompanhamento da polícia militar, porque não é só, digamos assim, o parâmetro dos grandes times de futebol, da Série A, da Série B. Você sabe que futebol acaba elevando os ânimos e, infelizmente, a gente acaba tendo desentendimentos em todos os sentidos. O jogo entre Brasil e Argentina está aí um exemplo, dentro do futebol de elite. Então, aqui também a situação que já era tensa nesse sentido de rivalidade exigiu a presença da polícia. E, fim das contas, foi isso. Aí, por enquanto, o que a gente tem é a nota da Prefeitura da cidade. 10 horas e 38 minutos. É o seguinte, Curitiba pode ter mais um polo gastronômico.